O cara não tem a multa, gente, que já viu rejeitar a multa? Uh, 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 uh Tchan! Quem tá indo pra praia? Bora, malarei! Lida, bora, bora, bora! Vamos para a praia Oh, 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 oh Vamos lá Ô, Leandro, você vai ter que montar um quebra-cabeça aí Ó Tem as cadeiras Daria pra desmontar ele e ir com ele desmontado Então pode ser? Ele é fácil de desmontar Você sabe desmontar ele? Segura aqui, Isa Ó, gente, tô comendo um pedacinho de sanduíche Olha ali a folha, vou lá pegar o resto das coisas Tira esse fundo aqui Isso, aí puxa o negócio ali, ó Ó, gente Vocês só tão levando quatro cadeiras, nós é cinco Nós é cinco? Então pega mais uma lá, Fábio Tem uma de dobrar Tem sim, por favor Aí, Leandro, isso aqui, ó Vai em volta pra ele ficar apertadinho Ah, olha que top, né? Top, né? Nossa, eu adoro Olha isso Olha, eu vou contar aqui a matemática, viu? O chaves Tem que colocar primeiro as comidas, as cadeiras e o carrinho por último Tem hora de descarregar, você tira o carrinho, tira as cadeiras e põe as comidas em cima Exato, muito bom Quando você põe o carrinho lá atrás, depois tem que tirar tudo Aí põe tudo no chão, pega o carrinho e põe tudo Exatamente Tá certinho Aí, Leandro, aí é só enroscar aí, viu? Ficou pronto É muito bom Já estamos a caminho, gente Uma barraca aqui na minha cabeça Tá aqui a Fábio A Isa Nosso motorista, Leandro Fala, galera Poli, a copilota E, gente, vocês acreditam que eu tenho uma reunião? Eu tenho uma reunião Vou fazer uma reunião com o pessoal do Brasil Reunião de trabalho aqui dentro do carro Vou fazer assim, ó Ficar aqui assim, ó Uhum Tá, ok Aham, gostei da ideia É desse jeito que eu vou fazer uma reunião hoje Meu Deus, gente, que situação Eu avisei Eu avisei a pessoa que eu tava indo pra praia Mas tá tudo bem Dá pra fazer do carro Porque a internet aqui tá pegando muito bem Então bora lá Galera, já chegamos na praia Olha, já dá pra ver aqui Olha que delícia essas casinhas Eu amo Olha que delícia Uhum, deixa eu falar isso Adora Ali perto da praia Eu vou te mostrar aquelas casas a pé na areia Que você sai da casa e já tá com pé na areia A gente vai pra Miami um dia Não, e aqui também dá pra alugar Um dia que nós quiser vir ficar três dias A gente vem Né, Poli? Gente, aqui, ó O mar é lá na frente já Claro que tem, ó Por exemplo, muita dessas casinhas aqui Tá vendo essa casa super fechadinha? Deve ser pra Airbibi E hoje não tá alugada, ó Aí tem moradores também, tá, gente? Algumas são pra alugar E outras são pra morar É um ótimo investimento A pessoa mora na cidade Compra uma casa aqui Vem, vem De vez em quando E o resto do ano aluga É muito bom A Isadora tá encantada Eu amo, eu amo aqui as casas Nossa, eu acho muito legal aberto, gente Não tem portão aqui Não tem burro É a graminha Árvore muito arvorizada É muito, muito bonito Muito bom Amei Olha que linda essa Toda de vidro ali A porta Olha Pode ser que seja o Airbibi Que tá tudo fechadinho Tá tudo fechadinho Aqui deve ter muito o Airbibi Os ricos devem ter as casas aqui E ir pras casas deles na cidade Deixar aqui E durante... Quando eles... Nossa, eu tô... Eu tô gostando do que você tá falando Eu tô falando Aqui eu não lembrava As pessoas devem ter casa aqui Deve ter casa aqui Deve ter casa na cidade Daí vem pra cá no final de semana E colocam pra alugar durante a semana Tipo, isso no Brasil também é assim As pessoas tem apartamento na praia E vão usar só nos temporados Final de ano E durante o ano fica alugando Deve ser igual aqui Exatamente, é igual Só mudou o país mesmo Mas é tudo igual Olha aqui é o comércio, gente Ó Quem esqueceu o biquíni Já pode ter que ir pro biquíni E assim vai indo Quem vai ter o biquíni E abandona em casa Que pelo amor de Deus Quem que vem pra praia Esquece o biquíni, né? Pode acontecer, gente Tá dando pra entrar aqui, ó Gente, aqui é muito lindo Tamo entrando já na praia Olha ali a praia Gente, ó 20 dólares pra entrar na praia Gente, aqui nessa praia A gente entra com o carro Lá dentro da areia É muito legal, ó Aí, gente, ó Explica aí, Poli Você pode sair E você pode voltar uma vez Tipo, sair e voltar uma vez E tem que ficar com as luzes apagadas Ó, Leandro Vamos cá, ó Pra esquerda Vamos achar a nossa vaga Vamos achar Ó, gente, olha dentro da praia Isso é muito diferente, não é? Muito, muito Eu tô amando Olha isso Olha onde a gente veio Nessa praia super legal Que você pode entrar com o carro Agora a gente vai escolher uma vaga Olha aqui, gente Como que é Já tamo aqui montando nossa barraca Cada carro aqui, ó Fica com um espacinho Tá vendo, gente? Às vezes a pessoa vem aqui Deixa o carro aqui Coloca a barraca ali A sombrinha, ó Tá muito bom Chegou aqui Mais uma parte da turma Amanda e Edmilson Deixa eu ver o que que o Leandro e a Poli Estão fazendo, ó Olha aí os dois, ó Jogando um vôleizinho Olha isso, gente Olha o sorvete Uhul É o único que passa aqui Não tem ninguém vendendo milho Vendendo camarão Ali tem cachorro quente É o único carrinho que passa vendendo coisa na praia Sabia, Miki? É o único Que lindo Eu acho que é aquele Tem picolé Mas também tem aqueles assim Ah, entendi E, ô, gente Vamos lá alugar um carrinho de golfe Já, já Pra nós Ah, não Acho que a gente tem que parar ele, né É, a gente fala assim Ô, e aí ele para É por hora o carrinho de golfe É, daqui a pouco vamos lá Vamos esperar o dia chegar Nós vamos lá alugar Olha, gente Eles estão aqui Sofrendo pra fazer o buraco E, gente Isso aqui é da causa do Leandro Não é chupão da Poli Que bocona, hein Meu Deus Explica, Poli O que é isso É ventosa Ele está fazendo Sessão com o quiroprata Daí ele fez É uma maquininha Que põe assim E, gente Alugamos isso aqui Por 25 dólares no dia Porque a gente só tem uma E não só tem uma Barato 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 Nós somos fitness Aham Tem morango Tem abacaxi Tem melão O que mais? Uva Olha aí Como que está legal aqui E a gente veio Ah, ele está comendo chocolate Mostra aí É amêndoas com chocolate Eita Né, amiga? E, gente Eu vou contar em primeira mão aqui já A novidade ou não? Do Sixtinho da Fábio? Não Gente, vai ter uma comemoração diferenciada No aniversário da Fábio de 16 anos Vai ser muito diferente Nunca acontecido no canal dos Landim Nunca aconteceu Gente, em vez de festa Eu quero viajar É sete dias Gente, nós vamos fazer uma viagem de sete dias É uma coisa que nós da família Landim nunca fizemos Você já fez, amiga? Sim Viagem com a família já? Não Não A que nós vamos fazer no aniversário da Fábio? Não 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 É, faltando trinta dias a gente conta Como que vai ser a viagem de dezesseis anos da Fábio Muitas emoções, né? Gente, explicando Deixa eu só explicar Spoiler, spoiler Vai ser divertido E, ó, a gente não vai só nós da família Landim Vai nós Já está confirmado a família, a casa do LED aqui Com os filhos Eu falo assim, os dezesseis da Fábio Mas no Brasil não é assim Então vamos explicar No Brasil a comemoração assim Que a menina deixa de ser menininha E tipo, vira mulher É dos quinze anos Aqui nos Estados Unidos é com dezesseis que faz essa festa Que usa vestidos, sapato E que dança balsa Aqui nos Estados Unidos é com dezesseis Explica aí, Fábio Um minuto Um minuto Lá no Brasil é com quinze, né? Você teve festa de quinze? Você teve? Sabia Fábio, como que você não lembra? A gente não foi? Eu não fui Então vocês lembram muito Eu lembro que você teve E você usou aquele vestidão de princesa? Sim Vestidão com uva Ai, lembrei agora Não é, você não lembra? Eu não estava lembrada Mas você lembra de tudo o que aconteceu Olha, você não estava lá Mas você lembra do que aconteceu Ah, eu lembro dos babados É Ó, deixa eu contar, gente Por que que aqui é dezesseis Que comemora não quinze Por que que tanta pessoa faz quinze? Não muda nada Só que com dezesseis já pode dirigir Então realmente já está, tipo, crescendo Entendeu? Ah, e por isso que a comemora será nos dezesseis anos eu fiz Isso Com dezesseis anos aqui Os jovens já se sentem Abre um aspas É tipo, já começa a ter responsabilidades Por exemplo, de ter uma carteira de motorista Pra votar é com quantos anos, Poli? Aqui vota com quantos anos? Dezoito Dezoito E bebida alcoólica só com veinte e unha Pra embalada também só com veinte e unha Sabia disso, Amiga? Ah, é? Aham É, só com veinte e unha No Brasil é com dezoito Aqui é com veinte e unha É muita informação Muita informação, galera A praia lotou, gente Olha, o Ju chegou aqui também Tá vendo ele aqui? As meninas estão tomando sol aqui E a praia lotou, lotou, lotou de carros Olha isso Lotou Olha aí, a Poli-Sei, gente Olha isso Olha a câmera dessa Olha só Abacate com tomate e cebolla Delícia, Poli-Seiado O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Alugar um carrinho Alugar um carrinho de doze Uhul Ué! Vamos ver quem vai com nós O Ju vai com nós Vamos ver quem mais Vamos esperar a Isa A Isa vai com a gente Eu vou contar pra vocês Quanto custa o aluguel Como que é pra alugar O que que precisa Bom Fala com a sua identidade? Tô O Ju vai mostrar as habilidades especiais Eu tô com medo Eu tô com medo Empinar a bicicleta, eu acho, hein? Cuidar o carro Ai, ele anda sem as mãos Ai, nossa Olha aí, pessoal É 100 dólares tá aqui, ó 100 dólares por duas horas O carrinho pra seis pessoas Ou 150 o dia inteiro Se a gente tivesse pegado bem cedinho Valia a pena Valia A próxima vez a gente pega no início já Olha aqui, gente Nós vamos pegar esse aqui, ó Esse carrinho aqui, ó Cabe seis pessoas Cabe duas lá na frente Duas aqui Duas aqui Top demais Alugamos A Polly vai dirigindo? Vai você agora Depois eu dirijo Gostoso Queimei Queimou ali Tá com sol, ô dó Tadinha Eu falo gostoso Ai, delícia Pra não falar Olha o Ju aqui O Ju vai de bike E a gente vai de carrinho Vai lá, Ju Nós vamos te seguir, Ju Corre, Ju Vamos pegar Vai Ai, meu Deus Nossa, é muito mais forte Que o da Disney Muito É mais pesado Olha aqui o motor Meu Deus Gente É que o da Disney é pra rua E é pequenininho Esse aqui é pra praia Essa praia aqui que nós estamos Galera, ó Quem quiser vir Você aluga bicicleta Você aluga carrinho, né Polly? E tem bicicleta elétrica pra praia também Um monte de coisa legal O Ju vazou O safadinho Olha aqui, galera Lembra que a gente pagou pra entrar aqui aquela hora? Agora não paga Mas a gente tem que deixar registrado aqui Obrigada O da frente tá pagando Tá gostando, Isa? Olha ali, Mui Mostra aqui a cadeira de rodas pra praia Olha a cadeira de rodas pra praia Os pneus é grandão, gente Olha lá pra vocês verem Olha isso Interessante Tá gostando, Isa? Muito amando Gente, eu não Cada dia melhor Cada dia se surpreendendo Tá vivendo Experiências incríveis? É Adentrando na praia O Ju já foi O Ju já sumiu Já perdemos Esse carro nos tragou Esse carro me travou Agora dessa alerta Eu não consegui nem chegar A balança lá Vou ultrapassar ele Ultrapassa, vai Meu Deus Que perigo Oh my God Olha, socorro Ai, que medo Tá feliz que atrás tem gente Bom, quase que a moça Quer ser atropelada, moça Mas aqui, gente Tem um limite É 10 por hora Quem tá nessas carrinhas Olha, o Ju Ele foi gentrima Ele esperou a gente Bora Vem, Ju Ele preferiu ir de bike, gente Cadê o nosso carro? Ai, meu Deus Tá ali Tá ali, achei Vai Chega balando lá Pô Uh Quem que é a carona? Vem, vem, meninas Vem, Amanda Cabe 6 Vem, galera Vem Mas eu acho que cabe Tá bom A munheirada vai dar rolê Olha que a munheirada É muito gostoso aqui, gente E a praia Sabe quem a gente tá procurando? Milho cozido Alguém tá vendendo milho cozido aí Espetinho Ninguém vendendo espetinho Ai, gente Camarão, queijo No Brasil eles vendem coraçãozinho de galinha No meio da praia Eu adoro comer Tem uma casa redonda aqui, galera Olha isso E hoje a praia tá vazia, gente Porque hoje é terça A gente veio trazer a nossa princesa aqui, ó Pra conhecer Tá gostando da praia americana? Muito Muito boa Muito relaxante Oh, meu Deus Você quer, Binha, alugar um hotel aqui em frente à praia? Olha ali Hotel Penareia, Isa, ó Penareia Penareia Água de coco A cervejinha Penareia Água de coco Beira do mar Uhul Ó, a Isa quisquinha aqui tirando foto no bombeiro ali, gente Nesse negócio amarelo aqui, ó Ó Então ela vai lá tirar foto Vamos lá Olha, ela tirando foto, gente Olha isso Maravilhosa Trocamos de motorista Agora é a Fábia Amanda ali na frente Eu e a Isadora no meio E a Poli lá atrás O Júnior vai fazer umas manobras agora de bicicleta, gente Aguardem Lá vem o Jú, gente Lá vem o Júnior Gente, já ficamos muito com o Júnior Ali na praia Só que eu arreguei Eu tava com frio Olha aqui, mais um bicicleteiro passando aqui E olha as meninas aqui, ó Olha elas aqui, ó A Poli, a Fábia, a Isa e a Amanda Bem na hora que eu tô chegando pra gravar ela saindo Eeeh Não, não tô saindo não Eeeh Tá um frio do cão Olha que legal aqui, gente Os hotéis, olha Vem ali, ó Só descer Tem a piscina bem ali E desce a escadinha já tá aqui O que é, Leandro? Estamos até as paredes até aqui Ah, tá subindo muito a maré Olha onde que já tá A maré tava longe, amiga Lembra que eu falei que ela vai subindo até aqui assim? Olha, já tava mais perto Nossa, ela já subiu muito Ela tava lá longe A polícia parou A polícia parou Alguém, gente Alguma coisa esse carro aqui fez Parou na frente da nossa barraca ainda Olha isso Na frente da nossa barraca A polícia parou O que será que aconteceu, Papo? Você viu? Não Você viu, Isa, o que aconteceu? Eu vi Ele é uma... Você viu mesmo? Eu vacinei e fiz um tipo Viu, viu, viu Aí ele parou Mas a gente tava no março de fogo de vir Eu só vi de longe Eu vou lá investigar o que que foi Fez um piu e ui e já foi Encosta! Olha aí, gente A polícia tá olhando os documentos do cara Será que ele tava correndo muito? Ah, né Tava não Nós estamos aqui fazendo fofoca, ó Fofocando Tava normal? A foto pro neto do carro lá já Ah, o neto É o sonho do neto? Gente, o sonho do filho deles Ter um carro desse A Isa disse que ele não tava Correndo Que a polícia veio atrás E mandou parar, só Ele tá lá dentro, gente Não desce, né? Ele tá lá dentro Olha o braço dele ali, gente Olha o braço dele E o policial tá ali consultando, né? Tá Pegou a carteira dele Tá consultando se ele tem multa Se ele... Se ele dirige direitinho E no Brasil é quando a gente A gente já desce do carro Aqui não pode descer, né? No Brasil desce? Desce Se você desce do carro aqui Você já deu Na hora você já vai algemada Mentira, não sei Será? Nossa, você não pode nem pensar em que sentar A não ser que a polícia fale pra descer, né? A não ser que a polícia fale pra descer Mas ele só vai te mandar descer Se ele conversar com você E tem que ter alguma coisa errada Ele vai mandar pra você se retirar do veículo Mas se você chegar e descer do carro Meu, ele já na hora Vamos pegar o carro Gente, olha Ih, o cara tá espiando aqui, ó Ele tá olhando pela janela Será que... Porque a Isa disse que ele não tava correndo Mas ele deve ter feito alguma coisa lá atrás, né? A polícia já tava de olho nele Pode ser Eu tinha que deixar... Coitada, eu fico com dó Sabia? Mas você não deve nada, não é? É, quem não deve não teme Ai, meu Deus Foi a polícia, ó, gente Tá conversando com ele lá, ó Tá vendo? Ele tá especulando Ele tá gesticulando, ó Ele tá explicando O xerife não tava com nenhuma folha branca na mão Então não teve multa Olha lá, gente Conversaram bastante E agora ele ligou o alerta Foi conversar com outro xerife Com outro carro De polícia Olha o curioso Os curiosos Olhando no carro Galera, já faz 40 minutos e nada A polícia não sai de dentro do carro ali Olha só, tá demorando Eu acho que a polícia vai sair com papelzinho branco Com uma multinha Porque senão ele já tinha liberado, né, gente? Nós estamos aqui dando nossas opiniões Fala aí, o que você acha? Ele tá preparando a fuma Eu acho que é fumo Fumo? Fumo Meu Deus, ele é... Ó, o que você acha que é isso? Ai, meu Deus Meu Deus do céu O policial foi lá Não, ele tava sem nada na mão Olha o Ju chegando do rolê de bike Meu Deus, chegou mais uma Meu Deus Chegou mais uma, gente Socorro Gente, ele levou duas multas É duas Dois papel Eu vi dois papel na mão do policial Olha lá Tem dois papéis, gente Dois Olha lá O Ju tá lindo de nós aqui fofocando no vídeo Coitado Eu acho que foi alguma delícia Não, às vezes é licença Às vezes a palavra ele tá vencida É mesmo A carteira tá vencida É, pode ser coisa boa Olha lá, ó Velocidade, a multa é pequenininha Não é aquele negócio assim, né Às vezes eu tenho uma ideia Ele já tava com coisa na carteira Aí foram ver Tava com coisa, multaram mais ainda Olha lá Estão olhando as coisas dele O cara não tá aceitando a multa, não O cara não quer a multa, gente Já viu rejeitar a multa? Bur, 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 bur Gente, ele não aceitou a multa E os policiales mandaram ele encostar aqui, ó Ele não aceitou a multa O policial dobrou a multa Saiu com a multinha na mão O policial guardou a multa Como que alguém não aceita a multa? Ele tá obedecendo a lei, não é? Estamos fofocando aqui Eu aceito Se eu receber uma multa Tá bom, me desculpa Me dá um bala com a três Se eu receber uma multa Eu vou falar Tá bom, obrigada Tchau Vou pagar É, desculpa Ainda vou pedir desculpas Só dessas Gente, ele não aceitou a multa E ele teve que guardar o carro Tá com medo, Leandro? Olha isso, gente Gente, viemos depois da praia Comer num restaurante aqui E o Leandro Pegou uma fanta É tipo uma fanta, só que mexicana Olha que top, gente Tem uma garritos Aí quem que lembra do seriado do Chaves Que tinha o sujo de tamarindo Aqui, ó Mentira Tem esse aqui, ó Olha a bebida do Chaves Chaves Tá marindo Cara, você gostava de Chaves, Leandro? Nossa, muito Você assistia tudo? Então fala uma fala dele aí Olha, aqui não tem a tijera de lá Ah, não é? Foi sem querer querendo É a famosa Quem aí já assistiu Chaves? Chaves Fala uma fala dele Ninguém tem paciência comigo Ai, gostei Marisa, e vocês? Eu contava com as minhas túcias Não contava com as minhas túcias Não contava com as minhas túcias Ele era o Chapolin Chapolin, não tem problema Ai, não sei Pode ser o Kiko Pode ser a Chiquitita lá Como que era o nome da? Chiquitita Olha aqui, gente Tem todos esses sabores, ó Olha o sanduíche que a Paula pediu Gente Chegou o meu Ai, meu Deus Thank you Olha isso, é da Fabi Isa Da Isa Olha a minha salada A minha salada vem numa casquinha De comer Olha Olha isso Não, põe perto da sua boca Pra dizer o tamanho Olha isso, gente Olha Nossa, que delícia Solta só o Toshu chegar Olha, a Isa Muito bom A Isa, tadinha Vamos lá Depois eu vou pedir a nota, gente Ela não é muito pan de comida mexicana Mas ela tá tentando, né, Isa? Olha a cara dela É a segunda vez que eu como aqui nos Estados Unidos Olha, mas esse aqui, ó É tipo uma massinha de pizza com carne Desfiada, ó É bom Não é ruim, não Prova, vamos ver Nossa, eu amei Hora da nota Da comida mexicana de hoje Gente, eu não sou acostumada a comer comida mexicana Mas, porém, eu gostei Assim Eu daria nota Quanto que? Mas é 6 e 20 Ah, aquela vez que o hambúrguer que foi perfeito Você deu 9 O primeiro Daí teve um que você deu 5 Eu acho que você não vai dar uma nota alta Porque, gente, tem que levar em consideração que você não gosta Você não comeria de novo? Comeria Se só tivesse 5 Tá Tem coisas que eu não comeria nem se só tivesse aqui Tá Ah, você que sabe Seria uns 5 e meio 5 e meio Tá bom Tá ótimo Tá, ué Tem que ser sincera Eu na minha saladinha aqui que eu comi Que veio nessa bandeja aqui de massinha de pastel, ó Nessa massinha, Isa até gostou, né, Isa? Ok Massinha tá boa É massa de pastel mesmo É muito bom Eu daria um 8 pra essa salada aqui Não é uma coisa que eu amo Mas eu comi Não é tudo Eu tava 9 e 10 Não, né, mãe? Não